Eu sou João Franzin, jornalista da agência sindical. Hoje é 26 de agosto. Hoje a CNT publicou mais uma rodada de pesquisa que avalia o governo Bolsonaro. O governo caiu na aprovação e aumentou muito na reprovação. Dois índices me chamaram muita atenção. 60% dos brasileiros não acreditam que o Bolsonaro será capaz de gerar emprego. E 66% também não acreditam que ele será capaz de melhorar a educação. Portanto, um governo que não gera emprego e um governo que também não melhora a educação serve para quê?